Saiu Need for Speed brasileiro Most Wanted com vários carros do Brasil, posso provar pra vocês, vou jogar agora mesmo Já tá rodando aqui, vamos ver se tá legal ou não, vocês vão comentar aqui nesse vídeo Nossa, parece coisa alien aqui, o EA, o negócio, EA, o Macho, o Macho, é um dos que é o Macho Então vamos lá galera, vamos ver se tá legal Mudou bastante aí já, começou essa tela de loading Vamos rodar um save game aqui pra eu já mostrar os carros Que carro? É, já mudou a música, não tô entendendo nada essa música que tá tocando Vou ter que tirar essas músicas aqui, peraí que senão vai dar problema Tem pessoal que acha que eu tô zoando, que realmente dá problema mesmo se eu deixar as músicas rodar Principalmente se for música de má qualidade, vai dar problema com vocês que assistem ao meu canal A começar por esse carro bizarro aqui, eu não sei que carro que é, parece um Skyline todo chunado Vamos ver os carros aí que dá pra, meu Deus, ele começou com um Corsair 2 Um Lamborghini tem aí no Brasil né, que carro é esse? Ó, dojão do Fast and Field, Veloz Furioso, uma varia, vamos ver quais são os carros aqui Que é o Chevrolet S10, galera então já deixa o like nesse vídeo por favor pra ajudar o canal Se quiser receber mais vídeos como esse, quiser assistir mais, já se inscreve e marca o sino que é de graça Vídeo todo dia, mas tá sendo uma fumaça, o que que tá acontecendo? Tem uma fumaça, mano, o Need for Speed não é assim, não é uma garagem assim escrito Need for Speed Most Wanted Bom, tem um S10, tudo bem, saindo fumaça e o motor já foi pro saco Astra Advantage Uno Mini com escada no teto, referente aqui a minha blusa que eu vim hoje aqui ó, Fast and Firma Que é um carro icônico aqui né, o Uno com mais de 900 cavalos, ponta das duas escadas no teto E tem personalização, vou mostrar as corridas hoje pra vocês Cadete SL, Palio 1.8R, vários carros brasileiros aqui que o seu pai teve, ou tem, ou seu sonho também Como montar um Gol Quadrado, um Fox dos Novos Peraí, calma, calma, tá escrito Teste 4 Rodas, é isso? Ai meu Deus, tá chegando igual o pião na casa própria agora Calma, fiquei até tonto agora, mais do que eu já sou Tá escrito Teste 4 Rodas, a revista 4 Rodas É bem brasileiro isso aqui mesmo né galera, mas dá pra ver que tá bonitinho os gráficos, tá interessante Mano, existe mesmo isso, é um carro da Fórmula 1 esse aqui, será que é do Felipe Massa esse carro aqui? Interessante, interessante pra correr nas ruas do Brasil, vamos ver os mapas, fazer as corre... Mano, esse eu gostei real, esse aqui é o Dodge Charger do Velocity Frost 8 do Toretto Não tem no Brasil, mas vai ter um dia Santanão, rebaixado no Orbital, mais um Palio EDX Ó a variante que a gente viu lá, ó a paratia, paratosa quadrada, mais um carro com a placa do Teste 4 Rodas Não entendi porque tá isso aqui GLS 1.8, paratizona quadradinha, vamos ver, Celta, carro popular, tem no Brasil Saveiro Cross, travou o jogo Fechou o jogo galera Você vê que é qualidade né, você vê que o negócio tá indo bem Mano, tá dando pau no Fusca, é isso? Ó, tá rodando Hã? Nunca rodou Nunca rodou, ó, a gente ia colocar o Fusca agora, mas o Fusca deu problema Fechou o jogo já pra você ver Uma Fusquinha amarela do jeito que a minha namorada tá aqui acompanhando a gravação Que é o Palão Diplomata Esse aí fez o terror, hein? Ó o chevetão de drift Mais uma S10 cabine dupla Cieninha aí da hora é ELX Gol G5 Mais um carro do Velozes O Palão SS Esse aí consome combustível, hein? Será que não vai ter maré hoje aqui? Estilão que eu... ó, tiraram o teto solar Que o teto solar de estilo solar entra... Ah não, tem, ó, pra entrar água aqui, ó Teto solar que trava no estilo Vamos ver aqui, saveiro quadrada Esse aqui um somzão atrás vai ser legal, hein? Será que vai dar pra pôr? Vamos ver mais uns carros aí Voyage dos novos G5, né? G6 também Mais um Opala um pouco mais antigo Lambo Lambo Mano, carro do Marquinho, velho Tem um Marquinho, relâmpago Marquinho Aqui do filme Carros Realmente no Brasil já tem, já chegou Bom, tem uns carros diferentes aí Então vamos rodar uma carreira nova Pra vocês verem como é que é Vamos começar uma nova carreira com esse Skyline aí Likezão, é like Sim Vambora Vamos começar uma história nova Se não travar novamente, né? Travou? Travou novamente Pera aí Que incrível, o que? Chico Braço, você tá com glitter aqui no braço Com glitter? Meu Deus Agora foi, agora foi, galera Olha essa história que incrível Entre um carro chunado Que a gente não sabe qual que é Prata e azul Com o Cheve no McDonald's ainda O Chevetão do Razor, galera O Razor fazendo drift na cidade Olha lá, o Chevetera contra Mano, agora o Razor Nem vai querer esse carro aí Ele nem vai querer competir Isso é histórico Eu nunca vi No meio da cidade No meio do McDonald's ali O Chevetera com a polícia Dando aquela fuga Aquele drift Mano, Skyline tá zoado, galera Zoaram o rolê Deve ser alguma versão especial Mas na minha opinião Ficou horrível Olha lá, cara Esse tem vontade de jogar Esse é brasileiro mesmo Será que vai ter os lugares brasileiros aí? As ruas? Mano, que bizarro, galera A polícia... Devia ter a viatura da polícia, né? Quem colocou esse céu aí? Parece que vai chover Mano, esse velocímetro ali Parece um palito de dente ali Que esquisito esse negócio Não, não, tá muito esquisito Tem uma montanha ali Esse céu... Mano, esse céu tá esquisitíssimo Tá muito estranho Tudo isso aqui Tá muito estranho Vamos ver as corridas aí Vamos ver o que que tem Eu quero comprar um carro tunar Um carro brasileiro Tá rodando a 2 FPS o jogo Mas tudo bem Olha aí, pera aí Nossa! Corrida com um astro, hein? Tá muito chunado, galera Olha o astrão Tração traseira Mano, é real Gravaram antes de chover em São Paulo Olha aí, ó Olha o nitrão Ixi, olha Cadê aqui? Como é que eu olho pra trás? Não sei Olha o Mac aí, olha o Mac McDonald's comprar um lanche Como é que eu olho pra trás? Look, ó Olha aí, olha o astrão passando Não vou deixar o astro passar não, velho O cara bateu o astro do nada Eu tô incomodado com esse velocímetro Mas é muito feio Bateu o astrão, né? Fica aí pra trás Nossa, essa luz aqui Quase ofuscou agora meu olho aqui Mano, tem uns efeitos esquisitos nesse jogo Vamos lá, vamos lá Porque eu ainda quero comprar um carro Nossa, essa grama aqui Parece grama sintética de playground Mano, quem que planta o negócio? Não é possível, não existe Só no Brasil mesmo isso aqui Tá faltando uns prédios de São Paulo Rio de Janeiro Não sei que cidade que você mora Aí, Belo Horizonte Um abraço pra todas as cidades aí do Brasil Acre Não existe Dizem que não existe, né? O Acre não existe Já viu notícia do Acre? Ah, aconteceu outra coisa Não tem Mentira, tem sim, galera Mas não tem Vamos soltar o nitrão No chunados Chunados e mentirosos Não vai ganhar corrida não, amigão E ganhou ainda Ai, perdi poastra Tem uma outra garagem aqui Olha os Blacklist e o Razor Já acabou aqui Qual será que é o carro do Razor? Será que dá pra ver? Não, obviamente o carro do Razor É esse aqui Vamos ver o carro do... Ó, mudou Ficou melhor Ficou interessante Golzão ficou top Nossa, faltam as peças nele Cadê? Eu quero selecionar um carro aqui Será que não tem? Parece que só que... Vamos comprar um Tem a logo da... Eu não sei Na verdade Eu não sei que lugar que é esse aqui Mas vamos sair Não sei se vocês perceberam Mas tem... Parece um museu Essa é uma loja de roupa ali Do lado tem a Renner ali no jogo Vamos sair aqui na rua Vou comprar um carrinho Que isso? Carregamento é uma mina Do nada Não Não, não Editor, por favor Que que é isso? Eu vou até colocar... Meu, tem umas mina Na garagem Tem um monte de menina Com a rabeta apontada pra cá Na Coca-Cola aqui Que a gente derrubou Enfim Tá aí a oficina pra vocês Não queriam a oficina? Tá aí a oficina Agora vamos lá comprar o carro Eu já tô imaginando O que que vai ter Quando a gente chegar lá Bom A gente chegou aqui por enquanto Tá tudo normal Aqui nessa parte de comprar carro Cara, eu tô muito ansioso Pra ver o que que dá pra tunar Nesses carros todos aqui Qual que é o carro? Eu tô indeciso Eu não sei É muito carro BR Vai um Golzão aí Vamos selecionar o Golzão Dirigir agora Aparece... Aparece umas pessoas Na tela de carregamento Deixa o Golzão O Golzão tá rápido, hein? Nossa, o Golzão tá muito rápido A gente tá chegando Em 200km fácil aqui Parece que é assim Na vida real Mas enfim Mano, eu tô... Eu fiquei... Eu achei muito engraçado Ter um McDonald's Meio do rolê aqui Derrubou ponto de ônibus E o Golzão é tração traseira É isso mesmo? Fazendo uns drifts Agora vamos parar aqui Na oficina Ah não, essa aqui é a oficina É, essa aqui é a oficina Ficou interessante até Por dentro ela é bonita Por fora é super esquisita Ford Tem umas marcas ali Vamos ver o que dá pra colocar Aí no Goleta Será que tem uns body kits? Não tem? Chateado Não tem como colocar nada Ué, não tem nada pra pôr nesse carro Dá pra trocar no máximo a roll? Não, eu vou pegar carro aqui Que dá pra trocar coisas Vou colocar uma BBS Não dá pra mudar os capôs Nada nele Mas que chato Opa, dá pra colocar aí Aquela saída de ar De cozinha Nossa, é a coisa mais feia Que custam gauzes É, vou colocar um diferente aqui Nossa, é um mais feio que o outro Vou colocar um desse aqui Go Baby Go, go, baby Mas aqui tá bom Dá pra fazer no visual Vamos mudar aí o... Colocar a cor Que cor que a gente coloca O nosso Golzão? Vermelho? Colocar um vermelhão metálico Que dá pra colocar de vinil aqui Espero que... Espero que não tenha coisas erradas aqui Não, tá muito feio, cara O nosso Golzão Pra ficar ridículo Vamos pôr um desse aqui Nossa, dá pra pôr cada coisa, cara Olha Que cor que tem que colocar um verde? Parece que caiu barro no carro Tá muito feio, velho Um fogo assim é legal, hein? Faz o jeito que você gosta Faz o jeito que eu gosto Eu gosto de carro assim Tô todo zoado Colocar um número na porta aí? Deixa eu ver Não dá pra colocar número na porta Acho que essa roda ficou legal nessa cor Ficou muito... Ficou incrível o carro Ficou maravilhoso Colocar uma performance aí Colocar um motor diferente Colocar suspensão Rebaixada E aí, galera Já comenta aí O que vocês acharam do meu Goleta Ficou bonito ou não? Tipo, bom, gosto ou não? Calma que ainda vai ter mais carro aqui Meu, olha Não, só tem que dar blur isso, editor Pelo amor de Deus Parece umas minas do nada Mas enfim Ó, aparecendo marquinhos Com essa pintura aqui Precisa nem pegar o marquinhos mais Olha Nossa, fazendo Descontrolado aqui o Goleta Olha, 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 olha Mano, o carro não vai, velho Ficou horrível Ainda falta pegar outros carros ainda Porque eu nem mostrei muito ainda do jogo Calma que tem mais Porque você vai se divertir Você vai ver Tem mais como piorar Tem, hein? Vou pegar meu novo carro Uno com escada no teto Se liga no Nera, galera Com escadão Meu Deus Tô toda hora errando aqui o negócio Então vamos lá tunar Porque ainda tá meio lento Tô achando que tá meio lentão Não tá andando nada Nossa, tá com um barulho de Honda, parece O carro, aquele barulho Esmerilhando a marcha Só no corte de giro Nossa, o carro não vai não Tá sem torque esse aqui por enquanto Tá igual Honda mesmo Nossa, que marca que é essa aqui? In the market Como é que você faz Quando você chega pra fazer aquela entrega, né? Fazer aquela troca de instalação de modem Já chega destruindo tudo, ó Faz bem assim, ó Destrói tudo Passando em cima dos busão Terminar o rodoviário Tietê Vambora Aí você vem, tá de saco cheio Vem aqui com o não de firma Já estoura tudo Pô de gasolina Ah, não A polícia Não A polícia Antes de tunar o meu o não Ah, o não Vai Acaba com a viatura aí da PM Valeu, valeu Nossa, ficou horrível essa entrada Mas é que eu quero já entrar aqui Já tunar o carro Calma que vai ter perseguição ainda nesse vídeo Vai ter tudo O que que dá pra trocar no NERA, galera? Será que dá pra colocar aí um aerofólio nele? Trocar as rodas aqui Vamos ver Que roda que a gente coloca agora? Olha aí essa roda estrela aqui, né? É, isso aqui é da hora, hein? Vou colocar, trocar o capô aí, será? Mas dá pra tirar a escada, não Vai perder velocidade ali, né? Ah lá, galera Tem como colocar os adesivos da Nextel Tim Claro GVT Oi Lembrando essas empresas que eu não fui e fiz nada disso Está disponível na internet Vamos colocar qual? Aqui a gente coloca vivo Tem mais algumas Eita, ó Esse aqui de todo de fibra de carbono aqui Vai correr mais ainda Vai ficar leve Então vamos colocar da Sky aí Instalar a TV acaba na casa dos outros Só que pra isso, galera A gente tem que ficar rápido Então vamos colocar o turbo Motor do melhor Gastei 315 mil reais Pra deixar o nosso Uno correndo mais do que nunca Com mais de 3 mil cavalos Com essa escada aqui no teto Sony estilo Sky TV é isso, galera HDTV, na verdade, está vendo? É atualizado Você vê que a traseira está um pouco mais rebaixada Geralmente quando você leva os técnicos A traseira fica mesmo Então vamos embora Olha lá, Fih Olha só Esse aqui com o velocimento do Venom Então, olha Olha o turbão Eita Vamos fazer a corrida agora Vamos subindo Malandro Está correndo muito Mais de quase 300 por hora aqui Eita Vou capotar aqui Nossa, quanta região de Palmeira aqui Vamos lá Assim que se pula com o Uno Se liga, galera Olha lá Vai pulando Olha, não tem nem motor Essa explicação É porque a escada é o motor desse Uno aqui, galera Olha, capotamos Camoneira Meu Deus Colocar uma arrancada agora Vamos colocar um ou não Para correr na arrancada Vamos ver os carros aí Paraty Tem um Escort Fórmula 1 Vamos ver qual é mais rápido aí Se a Fórmula 1 é ou não Vai Perfeito 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 Estou perdendo o feio da Fórmula 1 Felipe Massa não está dando Essa nova temporada aí O carro dele está muito forte Vai, vai, vai Que o teclado bugou Ai, ai, ai Os carros me passando A Saveiro, filho A Saveiro Nossa, a Saveiro Não tem como ganhar desse carro Galera Carro de Fórmula 1 Não, aqui ficou impossível Foi impossível Chegando em segundo lugar aqui Não tem como Fórmula 1 ainda Rubinho, esses caras tudo Não tem como competir Nossa, mas a corrida não acaba Arrancada dura três dias Como é que desce a marcha Quinta marcha É isso aí Chegando Não tem como Olha lá Mas a Paratosa Passou milhão ali Bom Não tem como Não vem mais polícia Para pegar o Uno Só me resta ser preso Com o Uno de firma Pode prender Esse vídeo já ficou espetacular Já o suficiente Acabou Fomos presos com o Uno de firma Galera Vocês querem mais gente Fora Speed Brasil? Comenta aqui Olha só Já vai para viatura Já, cara Já prendem a gente Sem mais nem menos Lógico Pararam ou não Fomos presos Vamos pagar com dinheiro mesmo E é isso aí Deixa o seu like Se inscreve Comenta muito o que vocês acharam Se vocês querem mais ou não E aqui tem mais dois vídeos Para vocês fazerem maratona Beloto Plays Um vídeo atrás do outro Você assiste Você vai ficar melhor Mais feliz E vai ganhar mais dinheiro Que eu sei que você vai É sério Um amigo meu falou isso para mim É sério Confia E aí Obrigado.